Neste momento convido a todos a assistirem a valsa do Rodrigo com a Isabel Neste momento convido a valsa do Rodrigo com a Isabel Convido o valor para dançar com a Isabel Neste momento convido a valsa do Rodrigo com a Isabel Neste momento convido a valsa do Rodrigo com a Isabel Neste momento convido a valsa do Rodrigo com a Isabel